Música Estamos a partir de agora falando de solidariedade, de cidadania, de responsabilidade, estamos falando de 10 anos do trabalho dessa. Tu vens acompanhando há muito tempo e a gente sabe assim que tu agora como prefeito tem um trabalho realmente muito grande porque aqui a gente tem uma metrópole a cada ano isso se transforma em mais uma cidade, cada bairro que surge é uma pequena cidade do interior chegando. Um trabalho desse como a gente está vendo aqui com mais de 10 mil pessoas formadas realmente qualificando o cidadão, fazendo ele melhorar a sua vida e a sua família, a sua comunidade. É um trabalho que a gente tem que apoiar e eu sei que na tua gestão a partir de agora tu vai inclusive apoiar muito mais. Olha Quadros, esse é um ou mais um dos programas que desenvolvemos na FAS e que deu muito certo. Porque quando até vinha aquela crítica na campanha do cuidar das pessoas, eu respondia, digo, são 10 mil formaturas no trabalho 10. pessoas que saíram daquela prática artesanal ou nenhuma prática, seja pedicure, manicure, padeiro, confeiteiro, barbeiro, enfim, para uma profissão legalizada dentro dos conformes. Quer dizer, ganhando o seu dinheiro, sustentando sua família, transformando o trabalho em renda. E é isso que nós fizemos. E é um projeto que deu tão certo e como nós nunca negamos durante a campanha que eu sou a continuação do prefeito Sartori, é evidente que nós vamos seguir como se nada tivesse acontecido. Faz de conta que o Sartori saiu de férias e eu, vice-prefeito, assumi e o trabalho vai andar. Até porque estou nomeando lá na FAS, apenas uma pequena mudança estou fazendo porque a Lurdinha quis sair. Então a Marlês, que era diretora, vai ser a diretora-presidente. A outra diretora continua diretora porque fez um trabalho magnífico lá. Me foge o nome dela agora. E a Inês Souza, que tem toda a sua vida lá, sobe para um cargo de diretoria. Então nós estamos mantendo a equipe com pequena mudança. Para quê? Para que a coisa continue influindo, para que nós continuemos formando pessoas e nunca esquecendo de todo outro trabalho que a FAS faz de assistência social. E isso é o que a administração tem que fazer. sempre direcionar o seu potencial maior para os que mais precisam. E a grande maioria dessa turma precisa só de uma oportunidade, né? Não é nem de dinheiro, mas a oportunidade de se transformar em uma pessoa independente, sem precisar de terceiros, criar sua renda, sustentar sua família, que é a sua dignidade na prática. É, teve uma família lá do bairro Belo Horizonte, me lembro como se fosse hoje. Uma família totalmente desestruturada. Elas fizeram o trabalho 10, ela e o marido, conseguiram o emprego, removemos eles de uma área de risco para uma casinha lá. Nessa casinha eles fizeram um puxado, deram um jeito lá, instalaram lá o Instituto de Beleza. E hoje ela vive muito bem, obrigado. Então essas conquistas é que vale a pena você, enquanto servidor público, enquanto agente público, transformar a vida das pessoas. E é essa a nossa tarefa e é isso que nós vamos continuar fazendo. Até porque Caxias do Sul muitas vezes tem o emprego, tem a vaga e não tem a qualificação. A gente vai ver muito isso. Mas uma coisa que a gente tem que se orgulhar é um trabalho, que o poder público, a iniciativa privada, as comunidades, as entidades juntos, constroem essa comunidade. Ninguém faz sozinho, né? Outra coisa, Quadros, eu me lembro também como se fosse hoje a campanha que fizemos com o Sartori em 2004, onde nós dizíamos que o poder público sozinho é incapaz de dar vazão a todos os problemas e carências de uma cidade, seja ela pequena, média ou grande. E Caxias do Sul, nesta área da solidariedade, tem que tirar o chapéu. Porque se nós começarmos aqui a elencar homens na cozinha, sabores de criuva, pai, feijoada da pai e tal, tu vai ver que tem uma série de atividades, todas elas destinadas à solidariedade. Então, Caxias do Sul é uma cidade que tem um potencial de riqueza muito grande, tem um PIB muito bacana e que sabe repartir, sabe dividir, sabe emprestar àquele que tem menos. Então, é isso que Caxias vem fazendo e o poder público é muito grato por isso e nós também, essas parcerias. Frei Jaime Bêtega, Mão Amiga, Projeto Mão Amiga, isso aí, olha, é de um valor inestimável. Criança feliz lá embaixo, crianças voluntárias. Então, tudo isso, um monte de exemplos, é onde todos eles têm a participação da Prefeitura. Mas a Prefeitura não pode fazer tudo sozinha. Então, se agrega a essas pessoas e o trabalho flui. É, a resposta é essa. Vamos trabalhar junto. A comunidade é nossa, não é do prefeito, não é do vereador, é de todo mundo. Faça a sua parte, ajude aí a sua família, cuide da sua saúde, dos seus amigos, da sua rua, do seu bairro. Você já está mudando o mundo. Apoie, não precisa esperar a codeca para fazer limpeza na frente da rua, a rua é sua. Faça a parte, cuide das suas coisas, ajude o prefeito, o prefeito nos ajuda, a comunidade sai ganhando. O que a gente está vendo aqui com o Mauro Manente, o Sérgio Chaves, poder público, é gente de qualidade querendo uma comunidade realmente melhor. Apoie. 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 Legenda Adriana Zanotto